O gramado do Congresso amanheceu hoje com 594 bolas, uma para cada parlamentar. Às 5 horas da tarde, enquanto o Brasil e o Uruguai estarão em campo pela Copa das Confederações, os manifestantes vão chutar essas bolas em direção ao Congresso. O protesto cobra mais ações dos parlamentares e cobra ações também na área de segurança pública. O coordenador do movimento, Antônio Carlos Costa, explica pra gente o que significam essas bolas. Bom, em plena Copa das Confederações, nós estamos passando a bola para o Congresso a fim de que ele faça o gol da democracia, da justiça social, que seja um Congresso onde a voz do povo ecoe. É muito claro o que o povo quer. O povo quer um Congresso que desengavete projetos de lei, por exemplo, que são de grande interesse nacional, que vão aperfeiçoar a nossa democracia, vão tornar a justiça social mais disseminada na nossa nação. Ao mesmo tempo, nós estamos aqui protestando contra o fato da presidente do nosso país não ter estabelecido segurança pública como das metas prioritárias. Nos últimos 10 anos, meio milhão de brasileiros foram assassinados. Famílias inteiras estão, nesse momento, lutando para reencontrar energia, para voltar a viver, depois de ter enterrado o filho que teve a vida interrompida pelo crime. É inaceitável que o direito à vida não seja prioridade do governo federal. Muito obrigada. Glauciene Lara, para a TV Senado.